Hoje eu consegui jogar um pouco mais solta dentro da quadra, estava um pouco menos de vento. Confesso que eu venho um pouco mais cansada, estava um pouco mais baixa de energia, mas eu tentei jogar solta, jogar pontos mais rápidos e ser agressiva. Claro que nem sempre dá, mas tentar manter o meu padrão. Ela é uma menina muito sólida, ela tinha um backhand muito bom, mas acho que foi bom. Eu acho que é um momento muito positivo de estar retornando. Acho que as três sinais que eu fiz com certeza me deram confiança, ponto a ponto. Eu acho que mentalmente eu estou entrando nos jogos muito tranquila e acreditando que não tem ponto perdido. Se tiver 5x1 abaixo, já tiveram os sets que eu perdi e eu virei o jogo. A gente vai lutando e vai ganhando essa confiança dentro de si. Então acho que estou muito contente com o que vem acontecendo. Acho que as vitórias são consequência disso. E agora é pensar em descansar para amanhã para seguir. É espanhola, joguei com ela na minha primeira semana de torneios aqui. Tem um backhand muito bom, ela é uma menina muito sólida, rápida, gosta de jogar por baixo. E acho que tem tudo para ser um bom jogo. É uma menina muito completa e estou animada para amanhã. Tchau, tchau.